Fala pessoal, tudo bem com você? Então pessoal, hoje dia 26 do 12 de 2022 vamos vacinar o rebanho de ovinos e cabrinos com vacina com Vectinol então acompanha todo esse manejo aí que eu vou estar mostrando para você por onde começa então, qual a importância para vacinar o rebanho? a importância é pessoal, é para você ter um animal de boa qualidade para evitar várias doenças no rebanho que essa vacina com Vectinol ela combate de 9 a 10 tipos de doenças no rebanho não deixa o rebanho adoecer, né? principalmente da hemeriose aquela doença que o animal fica tremendo, né? e aí vai lá e cai, aí você pergunta por que o meu animal está assim está dando aquela tremedeira e está morrendo então pode ser que não está vacinado então a vacina é importante para combater esse tipo de doença acompanha hoje aí, que hoje eu vou estar mostrando para você todo o passo a passo então pessoal, está aqui a vacina com Vectinol, né? conservada no gelo numa caixinha aqui, ó é a vacina com Vectinol, pessoal não pode congelar tem que ser conservada no gelo então você tem que colocar na porta da geladeira, né? para ficar conservada aqui não pode congelar então eu tirei lá da porta da geladeira e coloquei aqui na caixa com gelo enquanto que a gente vai vacinando o rebanho, né? está aqui, ó está aqui esse baldinho que é de gelo, né? para conservar a vacina mais então observa esse passo a passo então pronto, pessoal agora nós vamos começar a vacinar para você estar pegando todo o passo a passo então está aqui o o frasco da vacina com Vectinol, né? que o rebanho vai ser vacinado com a vacina com Vectinol então antes de você puxar a vacina na pistola você vai balança um pouquinho a vacina que não pode agitar demais porque se agitar demais a vacina não pode, né? então tem que só dissolver só um pouquinho toma que já foi então aqui deixa eu pegar outra vacina aqui porque eu vou mostrar para você como tirar esse lacre aqui ó do produto, ó dessa vacina você vai aqui, ó tira o lacre para puxar toda a vacina e aqui você vai aqui com a pistola e faça a puxação da vacina então já foi agora vamos ver se não vai ficar boia na pistola, né? coloco o frasco novamente junto com o gelo aqui para conservar a vacina para não ficar fora do gelo então vamos observar para ver se ficou boia pelo que eu estou vendo não ficou, pessoal então vamos só regular aqui para ver se ficou alguma boia, né? ficou um pouquinho de boia, ó então já foi tirei a boia tudo da vacina agora vamos regular para 2ml, né? tem a regulagem aqui ó 2ml é por rebanho adulto e lembrando para você, pessoal os cordeirinhos novos os cordeirinhos novos aqui só vai ser vacinado com 30 dias que é 2ml com 30 dias e com mais 30 dias a segunda dose que é mais 2ml então o rebanho adulto não vai ser vacinado eu vou vacinar quando completar os 30 dias já que eu vou vacinar aqui o rebanho adulto então eu acompanho aqui para você observar, ó então pessoal a vacina vai ser aplicada aqui as 2ml, né? estou com essa ovelha aqui já no cabeça para você observar vai aqui, ó já foi está vacinado dá uma massagem para não ficar o carocinho então eu já faço 2ml aqui, pessoal eu coloquei aqui a ovelha aqui no cabresto para me mostrar para você o lugar certo de aplicar mas aqui quem Gilvan vai pegar aqui os animais para mim de 1 a 1 então, pessoal é isso aí o rebanho vai ser vacinado dessa forma que eu lhe mostrei, né? nesse local que eu estava vacinando você está pegando todo o passo a passo com o lugar certo de vacinar o animal vai ser vacinado para os animais adultos principalmente os outros animais naquelas bares de lá de baixo, né? para você estar todo pegando todo o passo a passo aí então, pessoal é isso o rebanho de novinos e cabrinos eu vacino 2 vezes no ano com vacina com Vectin 9 em dezembro e junho, né? que a gente dá esse reforço para a gente ter os animais para não correr risco de pegar a doença então se você gostou desse vídeo de hoje deixa aquele like se você é novo no canal se inscreve ativa o sininho para não perder o próximo compartilha esse vídeo aí para nós estar ajudando aquelas pessoas que estão novos na Uvilocultura um forte abraço e tamo junto e aí Obrigado.